Pessoal, extremamente revoltante as declarações do maleante de Garanhuns. Ele compara as pessoas presentes às manifestações de Bolsonaro com membros da Ku Klux Kahn, que é uma das maiores organizações criminosas dos Estados Unidos. Claro, ele entende de organização criminosa, mas uma coisa não tem nada a ver. A Ku Klux Kahn é uma organização supremacista que foi fundada com a finalidade de combater a libertação dos escravos americanos e, portanto, praticava assassinatos horrendos contra pessoas de cor naquele país americano. E ele compara senhoras, idosas, pais de família, crianças, trabalhadores, pessoas do bem, pessoas honradas, pessoas pacíficas que se manifestaram de maneira democrática com a Ku Klux Kahn. Ele não soube nem dizer, ele chamou, foi Kus Kus Kahn, porque o bicho até analfabeto é. E dizer que as pessoas que ali estiveram não são membros de nenhuma organização criminosa supremacista que é a única organização criminosa em atividade com ressonância suficiente para influir no nosso sistema democrático é o partido representado por esse senhor. Lamentável postura do Lula. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Kahn. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Kahn. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Só faltou capuz.